Meu nome é Luisa Santiago, tenho 29 anos, eu sou nutricionista de profissão, de formação, mas atualmente eu trabalho no comércio. Eu comecei a fazer balé, eu tinha 25 anos, já era idosa, e hoje eu estou com 29, tem aproximadamente 4 anos e meio que eu comecei. A minha história com balé é uma história meio que relacionada com frustração. Eu desde pequena sempre tive vontade, sempre quis fazer, mas enfim, por N motivos, acabou que passou e a hora que eu vi já era meio que tarde, entre aspas. Quando eu tinha aproximadamente uns 16 anos, eu comecei a procurar escolas de balé como iniciante. Eu chegava na escola, eu queria fazer aula de balé, e eu falei, ah legal, você está em que nível? Eu falei, não, nunca fiz. Ah, desculpa, a gente não tentou ir para a sua idade. Então sempre foi muito frustrante, assim, para mim essa questão, porque eu fui atrás. Aí eu sei que um belo dia, eu já cansada dessa questão de academia, de não aguentava mais, eu ficava lá puxando ferro, 3, 7, 12. Aí eu desabafando com o meu marido, o meu marido falou assim, por que você não vai naquela escola de dança ali e vê se tem alguma coisa para você? Eu falei, que escola de dança? Não tem escola de dança. Ele tem ali em cima. Eu olhei e falei, nossa, tem uma escola de dança. Aí o primeiro contato foi com a Ju, que aí eu perguntei para ela se tinha, ela falou, não, a gente tem. Eu falei, nossa, caramba, com 25 anos eu vou conseguir fazer balé, né? Aí eu falei assim, mas e aí, dá para fazer? Como é que é? Ela falou assim, peraí que eu vou chamar uma pessoa. Aí eis que surge uma pequenininha assim. Ah, essa aqui é a Mari, ela é professora, ela que vai dar aula para vocês. Aí ela primeiro falou assim, então, se você quer ir para o Bolshoi, eu sinto muito, não dá mais tempo. Eu falei, tá bom, Bolshoi é meio ousada, né? Ela falou assim, mas se você quer dançar, é possível. E foi aí que eu comecei, eu acho que dia 31 de março, minha primeira aula, dia 2012. E eu ganhei isso, até se eu não me engano, acho que eu fiz a primeira aula, depois eu demorei uns 15 dias para voltar, porque eu fiquei muito assustada. Porque tinha uma outra moça que era bem mais magrina que eu, e assim, já fazia algum tempo, tinha o Robson também. E eles já estavam algum tempo fazendo, eu não sabia o que era uma primeira posição, eu fiquei toda torta lá, sem entender o que estava acontecendo. Mas no começo, assim, tem que ter muita determinação, força de vontade, porque o corpo não entende, ele demora para entender o que é para fazer, como é que é para fazer, até você coordenar perna, braço e cabeça, isso é o começo, né? Porque depois ainda você tem que encaixar quadril, ajustar, não sei o quê. Então, assim, é muito difícil essa parte corporal no começo. Então, tem que ter muito, assim, muito foco, muita determinação mesmo, para não insistir, porque não é fácil, não é impossível, mas não é fácil. Tem que, tem que enfrentar. Na verdade, assim, essa é uma questão que eu mais gosto na escola, né? Que oportunidade, ela sempre existe, né? A Mari mesmo, ela nunca me tratou como um café com leite, no centro de Mari. Ela é adulta, ela não começou desde criança, então pode ser que ela não consiga, ela nunca me tratou dessa forma. E isso, para mim, é bom, porque eu nunca fiz nada na minha vida café com leite. O que eu faço, ou eu meto a cara, ou melhor nem fazer, nem comerça. Então, assim, desde o começo, ela não tem opção. Você vai dançar, e eu falei, não, vamos embora, se ela é louca, eu sou louca também, vamos ser louca de outra. A gente foi. E, assim, foi muito gostosa a primeira apresentação, que tinha um grupo grande de meninas, e a gente dançou floristas, nunca me esqueço, com um vasinho ainda na mão. E, nossa, a gente não conseguia nem coordenar, né? Os pés, mas já estava com um vasinho ali na mão. E foi muito gostosa, assim, a troca, né? Eu acho que quando você perde aquela coisa de palco, eu falo que hoje eu não sou plateia. Às vezes eu vou assistir uma peça de teatro, alguma coisa de dança, eu fico inquieta, eu não quero estar sentada, eu quero estar lá no palco, não quero ficar assistindo. E aí, acho que já no segundo ano, a Mari falou, não, eu vou botar vocês de ponta. Vocês vão ser fadas, e vocês vão alcançar na ponta, tipo assim, nossa, agora, né? Mas, assim, acho que passando esse primeiro susto, e ganhando essa consciência corporal, e até força no pé, no armazelo, aí a coisa foi ficando mais fácil. Mas, assim, acho que eu nunca tive trauma, na questão de palco, apesar de não ser muito comum pra mim, eu comecei depois dos 25 anos mesmo, nessa parte de palco, mas eu nunca tive medo, assim, receio, né? Eu acho que isso é uma coisa que a Mari sempre deixou a gente muito tranquila, divirtam-se, é uma coisa que ela sempre fala, ela fica na coxinha, me dando, né? Divirtam-se, sorriam. Porque, realmente, se você encarar a dança como uma diversão, dá para você, nossa, como assim? Joinville, caramba! Eu nunca, acho que nem sonhei com isso, acho que essa foi a real questão, que foi uma coisa tão inesperada, porque nunca imaginei, nunca nem sonhei que um dia eu teria a possibilidade de dançar em Joinville. E aí você me ligou, eu comecei a tremer inteira, dos pés à cabeça, eu falei, gente, eu comecei a dançar tem pouco tempo, tem gente que tinha dois anos, né? Eu falei, caramba, já essa responsabilidade de Joinville, mas eu falei, bom, se ela acha que eu posso, por que que eu vou achar que eu não posso? Então, eu vou embora! E eu, eu sempre falo, eu nunca falo não, acho que a oportunidade está aí, ela aparece, a gente tem que meter a cara aí. E assim, foi muito sensacional, foi muito gostoso, foi uma realização pessoal, assim, incrível. É, o ambiente de Joinville é muito gostoso, é muito diferente. E eu chorei que nem um bebê, depois da hora que eu saí. as meninas todas lá, ligando assim, que eu, aham, nossa, eu não sei, gente, ligando para o meu marido, meu marido desesperado aqui em casa, o que que está acontecendo? Ai, foi tão bonito! Então, foi muito bom, assim, foi inesquecível. O tempo vai chegando para todo mundo, é difícil, eu acho que profissionalmente, eu tenho uma exigência muito maior do que eu tinha antes, né, com a empresa, e agora a empresa está crescendo, a gente está colocando novas lojas, então assim, está exigindo bastante de mim. Mas, eu acho que dança, quando ela entra no sangue, você pode fazer uma transfusão de sangue, que não sai do sangue, está ali. Mesmo que você não comece desde pequena, quando você realmente, assim, se entrega, quando você se deixa levar pela coisa, o negócio, ele entra de um jeito no sangue, que você, eu tentei, tirar o jogo, eu tentei, mas não deu certo, não consegui. Mas, assim, é correria, vira e mexe, você tem que ir em casa, ficar repassando as fotografias na cabeça, às vezes, mesmo trabalhando, fazendo alguma coisa, você tem que ficar repassando, porque a memória vai ficando mais fraca, você vai demorando mais tempo para pegar, mas é correr atrás, é tentar se dedicar, não faltar aos ensaios, que ensaios é muito importante. E, assim, eu fico muito feliz, na verdade, eu me sinto muito, assim, honrada de poder estar participando de tantas coisas. Eu gostaria, sim. Eu acho que a gente tem que procurar se realizar, sempre. Eu acho que a pior coisa que tem é você ficar olhando para alguma coisa que você gostaria de fazer e ficar inventando desculpas para não fazer. E eu acho que, hoje em dia, essa questão de balé, principalmente balé adulto, está completamente aberto e recebendo novas pessoas. Então, eu acho, assim, quem tem vontade, eu acho que tem que fazer sim, tem que tentar. Não é fácil, né? Mas, se não desistir, vai ficando fácil, vai ficando lógico, o corpo vai entendendo. Então, eu acho que é coragem mesmo para tentar. Acho que a gente tem que tentar. Morrer tentando é melhor do que se arrepender de não ter tentado. Com certeza. E aí 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 Obrigado.